E aí galera, de Fortaleza para o mundo, o homem me acordou agora 10 horas da madrugada, de cola, portal, motor, olha aí, o homem veio no Quixadá rapaz, quem chegou agora temos Renegade S10, eu filmo tudo aqui pra vocês, passeio, praia, tu, na oficina, aí, de Fortaleza para o mundo, cortar o motor, vem visitar o Quixadá, rapaz, que rua movimentando é essa, meu amigo, por isso que você para aqui e fica vendo o movimento, vem seu pai conversar, eu vou botar um barrazinho aí, vídeo todo dia, galera, 11, 18, 23 horas, já já dá uma voltinha de Duster, levar ele lá no santuário, o homem vai conhecer o pai agora, alô aí César Gomes, Paulo César, olha o homem aí, Neto Corrêa, José Nunes, Bruno, Vauri Abreu, obrigado a todos aí que assistem, bela comemoração de 7 mil inscritos, viu? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As vezes eu boto na hora. Pode ser duas da tarde, meia noite. Eu gosto de sete horas da noite. Gosto de sete horas. As vezes eu boto no meio dia. Eu como sempre. Onze, dezoito e vinte e três horas. Eu tenho a onze. Está três vídeos por dia. Aqui é só três vídeos por dia. Há muito tempo. Já chegou a seis. Já chegou a seis vídeos por dia. Tem um mês já para frente. Eu quero acabar logo com tudo. As vezes está muito vídeo. Aí tu já vai dando uma... Começou uma vezinha. Dois domiguinhos assim. Eu soltei sete. Durou três dias. Galera, o homem aqui. Brita ao meio de YouTube. Ontem ele completou aí sete mil inscritos. E tem muitos vídeos. Muito vídeo. Vídeo de muita coisa aí. E as vezes a gente pensa muito em inscrição. Mas tem visualização. A gente tem muita visualização. As vezes não tem tanto inscrito. Tem muita visualização. As vezes tem muito inscrito. Não tem visualização. Galera, eu vou desligar aqui o carro. Trocar uma ideia. A porra, eu quero almoçar naqueles restaurantes bons. Você vai. É só fazendo propaganda. Eu quero ir naqueles. Pede serra fechada, bom. Onde? Fechada ali no céu. Fechada, é? Pronto, vamos ver. Cara, eu tô acredito. Quando eu era criança, né? Que a gente ia muito em Iguatul, né? Meu pai era de lá. E a gente parava aqui, Brita. Sempre... A terra deve ter acabado já. Era uma churrascaria que tinha ali na pracinha. Então eu vou falar depois do teu pai. Então o pai vai te conhecer. Uma churrascaria que tinha na pracinha. Era dentro de uma casa. Uma casinha que a gente entrava assim. Uma churrascaria. Dentro de uma casazinha bem simples. Na praça ali. Acho que fechou a biblioteca de quadrinhos agora. Se for há muito tempo. Não, mas isso aí tem... Fechou. Trinta anos, pode delegar aí. Fechou. Isso aí tem trinta anos. Que eu vim, a gente ia pro interior lá. Que é caminho, né, pessoal? Iguatul, aí vem... Iguatul, aí vem 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 Mombasa, aí a Copiara. Eu não era na Cidinha Copiara. E aí... Mas tu vem ou vai pra lá, né? Hã? Tu vem ou vai pra lá, né? Eu não, não vou, não. Não que eu vou, não. Muito difícil. A Copiara... A ativissão aqui mesmo. Eu vim de só pra cá, eu não vou pra lá, não. Não vou pra lá, não. Já dá uma voltinha nesse, vou dar pra você dar uma voltinha na... Pessoal, hoje... Agora, é hora de brilho, eu vou ter agora que fazer três vídeos por dia nessa semana. Porque hoje vamos fazer vídeo, viu? Hoje tem vídeo. Vamos, vamos. Hoje eu vou... Tá tendo as adeltas, tá tendo um monte de coisa aí. Não, eu ia até te perguntar se vai ter aquele final de tarde lá, galera voando. Eu queria ver. Tem motocross todo dia, tem rapel, motocross, ciclo. Porque galera aqui, o que está lá, é uma terra que tem... Tanto tem a pedra boa pra tetolais, que é alta, né, Brito? Como também o vento, né? É, o vento, é. O que é que agrada mais a galera do curso? O que é que agrada mais a galera do voo? O que é que agrada mais? E o que é que vai dar? Por quê? O sertão voa, é o melhor do mundo. Mas por que é o melhor do mundo? Acho que é um tal de térmica, né, também que tem. Térmica, eu acho que é debaixo da nuvem, ele chupa eles pra cima, eu acho. É as pedras do sertão, não tem obstáculo aqui. Tem outros cantos mais altos, Rio de Janeiro, tem um prédio, né? Não sei se é isso. Não tem muito... Aqui tem um caminho, eles batem lá no Maranhão. Passa todos os estados daqui. Ou seja, é bem plano, né? Bem plano também, não tem obstáculo. Acho que tem essas térmicas boas. Que aí ele vai ganhando mais altitude, né? É um voo de... Sem motor, né? É um voo só com... Esqueci qual é o nome daquele... Coisa, qual é o nome lá? É... Daquele equipamento. Parapente? Parapente, é. Parapente. Corre a 80, eles. Como? Eles voam 80 quilômetros. 80 quilômetros? A Asa Delta chega 120. Ah, então tem a Asa Delta também. É aquela... Aquela... Aquela fixa, aquela durinha. É difícil aquela. Não, não sei se é a Asa Delta não. Pensei que era mais o... Chega 120 por hora. Aí eles cortam dois estados aqui, chega até no Maranhão. Piauí. Rapaz, e o homem é quente. Olha aí, ó, macho. É, o homem tem até o adesivo aqui do portal motor. Cadê pra ele? Aí, não chegou... Não chegou ontem. Deixa eu abrir ela aqui no... Macho, eu vim de... Vim de última hora. De última hora que as coisas dão certo. Se programar demais, não dá certo, não. Aí, o homem é diferente. Ela vai abrir o carro aí pelo celular. Aí, se a gente... Se não, eu ia fazer o adesivozinho desse, macho. Deu, sabe, pra tu dar uma boa logo lá. Cartãozinho é bom. Eu fiquei esperando aquela mulher da F-150, o dono lá. Da Ford, F-150. Perguntou o canal. Fiquei esperando o comentário, nem apareceu. Apareceu no teu, tu deu o cartão, né? Não, o meu também não apareceu. Às vezes é pra você assistir, eu deixou o like, não comentou, não é mais... Aí, Brito, tu andou fazendo uma trilhazinha aqui, né? Tá meio... Eu ia dar um jato ontem. Ontem eu dei nela. Não funciona não, só jato, sem limpar, né? Até muita coisa pra conhecer, eu não digo. Eu quero conhecer o Lava Jato também, viu? Tá funcionando tudo aí, o motor, tudo. Tá. Aí, Brito, como é o Lava Jato aí? Tu abre... Esse ano não começou não as atividades, né? É a Tome Júnior. Ontem eu lavei a moto. Foi. Aí, eu trouxe um negócio pra você. Hoje tinha tudo. Pra você, que eu vi o seu vídeo, você reclamando, disse que às vezes lava o carro, e aí você se corta. A luva. A luva. Macho, é ruim no primeiro dia. Depois que tu usar uma vez, tu vai achar ruim no primeiro dia. Eu comprei o... Vai, continua. Mas depois, tu vai... Se acostumar, só quer lavar com a luva. Eu comprei o Limpa Vidro, eu vou comprar esses Vonics tudinho, vou fazer um vídeo. Eu trouxe até meu balde aqui pra lavar o carro. O homem é bom. Tu vai embora hoje não, não? Rapaz, por enquanto, aqui é equipamento de off-road aqui, né? Não é arrumar lá, não. Por enquanto, por enquanto, eu vou pra voltar hoje à noite. Não tem pressão, não, mas... Mas eu vou esticar hoje com você, eu vou... Pronto. Vamos dar uma volta aí. Se eu queria que o nosso amigo César Gomes tivesse vindo. É. O advogado aqui dos youtubers. É. O nosso advogado. Você também é advogado? É. Mas o homem, o César Gomes, rapaz, tem que respeitar. O homem ali é quente. Se eu ficasse pra manhã, no mínimo, o tempo corre, né? Lavar carro ou só mostrar... Enfim, cheio de coisa. E hoje é sexta, né, pessoal? Até eu falei, o César, ele disse na semana, era muito puxo. Não tô ouvindo pra ele. Tá aqui a luva. Assim, quando é o carro mesmo assim, a lavagem que não é grande, mas quando é uma lavagem maior, que tá muito suja, aí eu uso na hora de lavar. Agora, na hora de enxugar, eu não gosto de usar a luva. Eu gosto de ir na hora de lavar. Ah. E eu usava, às vezes, também na hora de encerar, que eu achava, às vezes, eu tinha um ponto de alergia dessas gaseiras. Abriu agora, né? Agora, assim, essa luva também tem uma coisa. Quando for comprar, tem que ver. Essa é a luva normal que o pessoal usa pra lavar de... Parece fina. Protege de arranha, né? É. Protege. Protege. E aqui, mas mesmo se for um arranhão que eu vou fazer, ela rala a luva, a serinha aí que eu trouxe pra gente testar. Como a internet é boa aqui, que eu vou subir já, já vi. Porque ela lembra... Lá em casa é o melhor que tem. A memória do... Rapaz, sabe o que é que você tem que comprar? Que eu lembrei de você. Você tem que comprar, machar, estar limpo. Tu vai subir nele mesmo? Aqui é do jeito que... Tu tá dizendo, no iPhone? Tu vai subir no iPhone? Eu vou subir nele mesmo. Mas ninguém tem que estar esperando, né? É. Aí eu aqui, eu já deixei ele daquele jeito também que tu disse, sem desligar. Eu vou lhe mostrar Macbook, eu vou lhe mostrar internet, eu vou lhe mostrar tudo aí hoje. Mostra aí, mostra a galera aí, o carro mais novo. Aí, 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 agora... Sim, o negócio da... Tu devia comprar aquela antena pra tu depois. Tu que gosta de via eletrônica, aquela do Starlink, do... Ela é moça. Ela é moça. Que tá mil reais, parece. Chega até no mar. Mil por mês? Mil reais a compra da antena e 190 por mês. Não tá caro, não. Gostei. Aqui não tem informação. Quando eu ver... É, eu vou, quando eu ver, eu vou lhe mandar. Isso que dá uma promoção muito boa pra, é... Pra... Imagina, e outra antena? Tu pega ela, tu pode levar pra onde quiser, onde tiver a tomada. Quando chegar lá, tu quiser, não, eu vou pra um sítio. Eu vou dizer aonde. Esse carro não tem adaptador agora? Tem tomada de casa, tem adaptador? Eu sei a operagem lá, se é muito alta, né? A força. Se está alta aí, né? Quiser entrar, mostra a galera aí, ó. Não. Eu gosto de mostrar o plásticozinho para só, seis anos esse carro aí, ó. Não, vamos finalizar esse vídeo aqui. Já, já vamos começar a vir de novo, vamos traçar as metas aqui. Onde é que a gente vai? Já, já. Vamos no... Santuário, cedro, peixe. Peixe. O peixe é aquele, o peixe tipo a barnadiana, todo dia, é, tipo assim, o peixe... Tem um no Israel que é um cozido bom que sol, mano. Até o caso você bebe com um gafo. Cozido, é? Aí tem um crocante vizinho que chega, que é pra... Bem bonzinho. Tipo um mãozinha de vaca, elas cozidas, tipo um mãozinha de vaca. Tem, tem, tem... Tem cenoura, tem... Bom de tempero, o do Israel é ótimo cozido. O frito vizinho é bem crocantezinho, cara. Macho, eu fiquei impressionado com essa tua rua, como ela é movimentada. Para não, meu pai não atravessa a rua. De noite pra dormir, as carretas tremendo tudo aí. Ué, doido. Já assisti até o... Macho, quando eu botei no Waze, que eu entrei naquela rua ali, eu lembrei logo a rua, a carreta... E a carreta, tu um dia desse um vídeo da carreta que não entrou aí. Não, nem meia hora acontece aí. Meu amigo, eu lembrei logo da carreta. Eu disse, deixa essa rua. Essa é a rua que a carreta não... Que a carreta não conseguiu entrar. Carreta zona daquela, uma capa dentro da cidade, é difícil. Ah, o pai chegou a te conhecer? Tu viu ele já, na Codismã. Tu viu ele lá na Codismã. Ah, vou chamar ele ali, sapato. Entra aí, mostra aí. Deixa eu passar alguém aí. Pessoal, aqui a S10, a Ricardo do On, aquele rapelho. A gente tem vídeo com ela aí, na turma. A tolou ela na turma, no dia que a gente estava no time. Vários passeios. A Renegade também aqui, muitos passeios aí, né? Aí, o homem aí, ó. Boa, dia. Aí, ele faz só cinco dedos. Faz só? Tudo bom, né? Eu vim aqui falar com o Brito, aqui. Vim lá de Fortaleza pra ver o homem aí. Não sei se o pai de chuva conheceu. Eu fui lá no... Na Codismã já vim, já. Fui lá na Codismã, já que era na RIMP. Só que a gente estava no teu carro. No dia que a gente trocou a lâmpada do farol, estava ali na montana. Se eu não diga, eu estava montando com o Brito quando eu era mais criança. Aí, os dois juntos aí, ó. A gente parava numa churrascaria aqui, uma casa. Você entrava, ela era bem estreitinha. Você lembra o nome, assim? Você lembra? Não. Uma churrascaria que tinha ali na praça. Não? Bem na praça. Eu estava ali onde ia perto da Pagmendos, ali na praça, assim. Era uma casa. Você entrava, uma casinha curtinha assim, ia entrando. Se for em frente da Pagmendos, é a do Leão. Vai correr 30 anos atrás que eu estou. Tem um telhadinho agora ou tem? É, vou esticar. Estou com 41 aqui na... Ah, 35. Estou em 35. Se for do Leão, tem um telhadinho hoje ainda. Tem uma banca de revista. Mas mesmo que eu imagino, é lá embaixo, onde era o parque. Que é banca de gibi também. E é isso, pessoal. Finalizando aqui o primeiro vídeo aqui. Aqui também. Finalizando. Finalizando esse primeiro vídeo. Ah, vamos nessa! Obrigado, Nicola, visita. Filmando tudo. Filmando tudo aqui, a cidade toda aqui. O Queixadaca, a cidade bonita, né? Com as pedras aí, os monólicos. Os monólicos. Terra da Galinha Choca, dos ETs. Obrigado a visita, Nicola. Belo presente, 7 mil estritos. Valeu, galera aí. Tchau, tchau, galera. Valeu. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixa o like. Fui. Fui.